Para nós que trabalhamos com câncer ocular, a gente sempre ouve essa pergunta. Puxa, qual é o pior tipo de câncer no olho que você pode ter? É uma pergunta meio boba, né? Ninguém quer ter câncer no olho e, claro, existem cânceres menos agressivos, com menor chance de prejudicar a visão e, principalmente, com menor chance de espalhar pelo corpo. Outros cânceres, se não tratados, ameaçam a vida do paciente. Este câncer pior na criança é o retinoblastoma, e a gente tem vídeos falando disso com detalhe. E no paciente adulto é o melanoma, que também afeta o olho por dentro e, se não tratado de maneira adequada, espalha pelo corpo e coloca a vida em risco. Então, hoje em dia, com toda a medicina moderna, é importante as crianças serem acompanhadas por um pediatra, os adultos, de vez em quando, procurarem o oftalmologista. E o mais importante, qualquer coisa estranha, diferente, tem que ser comunicada ao médico. É muito comum que o paciente venha nos procurar e fale assim, Puxa, Rubens, começou com sintoma há dois anos e eu não dei importância. Daí mudou, a visão começou a ficar embaçada. E eu estava trabalhando demais, ou não tive tempo, ou estava sem dinheiro, não tive acesso. Daí, claro, a pandemia do Covid prejudicou tudo isso, mas, no final das contas, independe o motivo. Quando a gente faz diagnóstico de uma doença mais avançada, infelizmente, é muito mais difícil tratar o paciente, curar o paciente e, no caso da oftalmologia, preservar a visão. Em outras doenças oftalmológicas, a visão está em risco. Mas no câncer dos olhos, além da visão estar em risco, existe a chance do olho ter que ser removido, que, claro, é uma coisa muito dura, ninguém quer passar por isso e, nos piores casos, o câncer espalhar pelo corpo e colocar a vida em risco. Então, não bobeie. Coisas diferentes na visão, sintomas visuais, sempre devem ser comunicados ao oftalmologista, você deve ser examinado, se Deus quiser não vai ser nada, recebe apenas uma orientação ou um tratamento menos complexo, mas na improvável causa de você ter uma doença mais grave, o tratamento precoce, assim que possível, é o que garante os melhores resultados. Obrigado. 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 Obrigado.